Nada de bugar, parou do lado da preta umas 4, 3 vezes e não bugou. Preta! Preta! Só assim mesmo, mano, sem bugar, mano. Fala, galera! DR18Gamer aqui na área com vocês pra mais um vídeo, rapaziada. Galerinha, primeiramente quero avisar vocês aí que se por acaso acontecer algum erro aí na minha voz, fica baixo, então sumir do nada é o meu fone que está ruim, galera. Tá uma bosta essa merda desse fone aqui, tá velhinho. Então qualquer erro que acontecer aí na minha voz vocês já sabem o que que é, beleza? Então hoje, galera, vamos aqui pro nosso terceiro Ball Open de 200.000 GP desse empresário Legends Backhand, galera. Então, quem não assistiu os outros dois, vou deixar aí na descrição o link dos outros dois Ball Opens pra vocês verem quem nós tiramos nesses dois últimos Ball Opens. E no final do vídeo, vou deixar os cardzinhos aparecendo aí na tela pra vocês. Então hoje, vamos rodar aqui mais de 200.000. Então quando tiver 485.000, nós paramos de rodar, beleza, galera? Vamos rodar primeiro esse daqui que tá de graça, galera, que a gente ganhou aqui. Vamos lá. Tomara que não venha preta agora, né? Tomara que não venha, porque ele vai vir em level 1, que vem a preta depois. Que não vem agora, logo de cara. Isso, pronto, pratinha, tá bom. Isso aí. E veio quem? Perarique! É cada jogadorzinho que a gente nunca nem ouviu falar, mano. Olha só, 66 overall dele. 66 overall porque está no level 1. Vamos lá, agora que começa a valer os nossos 200.000 GP, galera. Quando tiver no 485.000, a gente para. Tem uma galerinha nos comentários, ah, não tá mais valendo a pena você tirar a bola preta porque você já gastou 400.000. E agora tá gastando 600.000 GP. Vamos supor, galera, se eu for tirar o Cristiano Ronaldo, por exemplo, nos olheiros. Quanto que eu vou gastar nos 3 olheiros 5 estrelas dele? Tenho certeza que vamos gastar mais de 400.000, né, galera? Então, se vem mais de 1, 2, 3 bolas pretas, já é lucro. Tiramos bola dourada bom que nós estamos tirando, galera. Vamos lá para o primeiro aqui. Que ruvem os tambores aí, galera. Nos passem força positiva aí. Queremos muito mito David Beckham. Vamos lá. Vamos ver se já vem ele logo de cara aí para ficar legal. E vem... Bugha, buga. Nunca bugou. Ah, mano. Já começamos assim, mano. Já começamos assim tirando o certo que é certo que a gente não tira a bola preta. Tá brabo, mano. No Olimpique de Marseille, francês. Caramba, cara. Pensei que já ia chegar dando uma bugada. 4,3% de bola preta. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto aí, galera. Que fortalece muito o nosso music canal, galera. Vamos lá. E quem veio, quem veio, quem veio? Mais uma prata, galera. Mais uma. Tem muita bola prata nesse empresário. Veio Clucas. Clucas. Nossa, mano. Por que a mãe não bota logo Lucas, mano? Quer botar Clucas. Senhora. Aí, inglês. Vamos lá. Mais. Vamos para mais um. Ball open. Vamos ver. Vamos lá, David Beckham. Vem. Desembarca aqui no nosso time. Estamos precisando de você, mano. Faltam 10 bolas pretas, 24 bolas ouro e 90 bolas pratas, mano. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver quem vem. Vamos ver quem vem. E eu quero aproveitar a oportunidade, galera. Mandar um salve aí. Um abraço para a galera da... Opa. Aí, deu ruim no fone aí, né? Então, já voltou. Quero mandar um abraço aí. Um salve para a galera do grupo Família Corujão. Um salve para todos vocês aí do grupo Família Corujão. Tamo junto. Obrigadão pela moral de sempre. Opa. Douradinha. Vem aí, Mbappé. Casemito. Matique. Vem alguém, mano. Quem é? Já tinha tirado esse cara, mano. Já tinha tirado ele outra vez. Mas não nesse empresário, né? E manda embora. Acontece isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para mais um. 4.4% de bola preta. Vamos ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A galera vem me passando uns bugs aí. Teve um amigo nesse aí que me ensinou um. Eu não acredito em bug nenhum. Mas eu sempre faço aí o que a galera pede. Mas só... Ai, deu ruim no fone de novo. Deu ruim no fone de novo. Desculpa, galera. Vamos lá. E veio, e veio, e veio, e veio. Ah, nem para vir ouro, mano. A pretinha já estava ali, ó. Vamos lá. Apareceu uma animaçãozinha. Então é porque não é tão ruim. Aí, ó. Jorge em 100. Dinamarquês. Vamos lá. Essa galerinha aí só serve para farmar GP, galera. 4.4% de bola preta. Galera, eu me perguntei como eu faço para farmar GP também, galera. No final do vídeo aí, vou deixar o cardzinho aí do vídeo que eu ensino como eu farmar GP. Vamos lá. E mais um. Ai, caramba. Estou começando a parar mais perto da preta. Começando a parar mais perto da preta. Vamos lá. Vamos ver. 4.4% de bola preta e nada ainda de bola preta nesse Ball Open. Vamos lá, mano. Vamos lá. Me ajuda, Konami. Me ajuda. Vamos lá. Opa, opa. Buga. Buga, por favor. Buga, por favor. Caramba, mano. O que é isso? Só não buga comigo, cara. Caraca, nunca, nunca vai bugar comigo, mano. Está difícil, desperdício de bugar comigo. Quando eu tirei bola preta foi sem bugar, porque parou em cima da preta mesmo. Cacetada, mano. Nossa senhora, mano. Isso, cara. Ah, tá bom. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Nosso fone está dando ruim toda hora. Mais um goleiro. Villar. Jogador do Paraguai. Goleiro do Paraguai. Desculpa aí pelo fone. Às vezes dá ruim, galera. Está muito ruim mesmo esse fone. Quem puder aí nos ajudar com a colaboração para a gente comprar o fone aí também agradeço. Tem a nossa conta bancária aí na descrição e o link do PayPal também. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Passou a preta ali. Passou outra preta. Passou outra preta. E é agora. É agora. É agora. É agora. Buga agora, por favor. Buga. Cara, só nesse maopa, se eu não me engano, foi quatro ou três vezes que parou do lado da preta, mano. E não buga. Que isso, cara. Meu Deus, mano. Está difícil, Brasil. Está difícil. Vamos lá. Vai vir a preta, mano. Vai vir a preta. Vai vir a preta. A Konami está tentando não nos dar a preta, mas ela vai vir. Estamos parando muito perto. Estamos parando muito perto aí. Passou duas pretinhas aí. Uma perto da outra. A gente aperta agora aqui. E agora vem, 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 vem. Nossa, mano. Esse aqui está sendo o baú open das prata, mano. Só está vindo prata. Só veio uma ouro. Arevalo. Uruguaio. O volante. Caramba, mano. 4,6%. Não. 4,6% de bola preta. Vamos lá. Vamos lá. Ai, passou a preta ali. Está bom. Pelo menos dourada. Vamos lá, Casemiro, hein, Bapê. Está difícil de vocês virem, hein. Matique. Acho que é Matique, hein. Acho que é Matique, hein. Não, não é não. Quem é? Ander Herrera. Está bom. Mais um douradinho aí. Desembarca. Cadê a preta, mano? Cadê a preta? Aí, ó. Faltam 100 mil GP. Cadê a preta, Konami? Vamos lá. Anda a bolinha preta aí. Dá uma bugadinha, mano. Faz ficar tudo preta. Dá a bola tudo preto. Então, tudo prata. E no finalzinho tem uma preta que ela para lá naquela preta. Então, parar do lado da preta e bugar para a preta, mano. Vamos lá. E prata de novo. Prata de novo. Prata de novo. E comes. Jogador belga. Ai, meu Deus. 4.7% de bola preta. Passou a pretinha. Duas pretinhas. Vamos lá para aquele de 11 preta. Toda vez a gente faz. Nunca dá certo. Como eu já falei, não acredito nesse mord bug. De macete. Vamos lá. Três pretas. Quatro pretas. Na décima primeira a gente aperta. Quatro pretas. Cinco pretas. Seis pretas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou ficando tonto. Estou ficando tonto. Sete pretas. Nossa senhora. Fazer isso aqui bebo não dá não, hein. O dia que eu tiver bebo, eu vou fazer um baú para ele. Oito pretas. Nove pretas. Dez pretas. Agora, na próxima a gente aperta, hein. Na próxima preta a gente aperta. Na próxima preta a gente aperta. Na próxima preta a gente aperta. Para quê? Para vir prata, mano. Para vir prata, mano. Para isso. Para isso. Para vir prata. Jogador da Costa Rica, mano. Quero saber como é que eles inventam esses jogadores aí para colocar nesse empresário. Não era só o time que o Beckham jogou, mano? Meu Deus do céu. Deve ser os melhores amigos do Beckham também. Conheceu esse cara aí da Costa Rica. Gostou dele. Só pode aí. Passou duas pretas, mano. Caraca, mano. Vamos lá. Deve ser overall 79 para fazer aparecer essa animaçãozinha aí. Olha lá. Hutchinson. Canadense. Ê, carequinha. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Tá acabando. Tá acabando. Tá acabando. E nada de preta, mano. Nada de bugar. Parou do lado da preta umas quatro, três vezes e não bugou. Preta. Preta. Só assim mesmo, mano. Sem bugar, mano. Porque é difícil. É jogador. Chuteira preta. Fez uma graça. Cabeciou. Abaixou. Benzema é o nome dele. Benzemito. Tá bom. É, né? Não era o que a gente queria, mas pelo menos é bola preta, cara. Menos mal. Seja bem-vindo, Benzema. Seja bem-vindo. Vamos lá. Benzema. Agora já baixou a possibilidade da bola preta pra 4.3. E nada do Beck, mano. Nada do Beck, mano. Nada do Beck, mano. Pensou duas pretas seguidas? Pô, ia ser maneiro, né? Duas pretas. Difícil demais, né? É muito difícil, galera. Muito difícil duas pretas seguidas. Molinaro. Molinaro. Vai ser muito difícil mesmo até fazer... Tirar outra preta nesse Ball Open, mano. Mas, se não tirarmos o Beckham, amanhã mais um Ball Open aí de 200 mil, galera. Eu quero muito o Beckham. Lembrando que quando começamos essa sériezinha aí de Ball Open nós tínhamos 1 milhão de GP. Vamos ver. E lembrando que com a gente não buga. Aí, ó. Dourada. Nada de Mbappé também. Nada de Casemito. Nada de Matic. Tá difícil, mano. Até a Dourada que a gente quer não tá vendo. Yuri. Lateral esquerdo do Paris Saint-Germain. Eu acho que eu já tenho o Paris Saint-Germain inteiro, mano. Desse empresário. Menos o Cavani. E o Mbappé, né? Vamos lá, galera. 4,4% de bola preta. Tiramos aí o Mito Benzema. Vamos ver. Passou prata pra caramba ali. Passou ouro pra caramba. Quero ver passar preta pra caramba e parar numa preta, mano. Não para. Quem é? Pezela. Pezela é o nome dele. Zagueirão. Zagueirão Pezela. 4,4%. Muito difícil vir em duas pretas num baú open só. Mas a esperança é a última que morre, né? Faz impossível vir em duas pretas num baú open só. Mas vamos ver, né? Vamos ver, né? Vamos ver. Mais uma prata. Mais uma prata. Gamboa. Mais um Costa Riquenho. Vamos ver aqui. Tá acabando. Faltam dois, galera. Faltam dois. Pra acabar o nosso baú open de 200 mil GP. Vem lá. A penúltima. Pensou na penúltima vim mais uma preta, mano? Pensou na penúltima vim mais uma? Ah, passou. Tá bom. Dourada. Vem o Mbappé, mano. Vem o Casemito. Vem o Matique. Vem alguém, mano. Quem? Susso. Se eu já tinha ele, mano. Tirei ele de novo. Susso. Se eu mandasse um Benzema embora, eu não ia tirar ele de novo. Vamos pra última bola preta, galera. Vamos dispensar aqui um jogadorzinho em bola branca que a gente tem. Vamos dispensar aqui o... Esse aqui. Esse lateralzinho direito aqui. Vamos dispensar ele. Fazer o último baú open. Pensou na última? Vem mais uma preta e vem logo o mito David Beckham, mano. Pensou, cara? Ia ser uma maravilha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos deixar rodar um pouquinho. Apesar que a probabilidade de vir prata é muito grande. Mas vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. 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 E apertamos. Vamos lá. Vamos lá. E dourada. Vamos lá. Mbappé. Casemiro. Vamos, mano. Matique. Vem. Vem. Ninguém, mano. Não é eles. Quem é esse? Kalinick. Jogador croata, galera. Overal 82. Centro avante. Então, galera. Esse foi mais um Ball Open nosso aí de 200 mil GP, galera. Amanhã, mais um Ball Open de 200 mil GP aí. A gente quer muito o mito David Beckham, galera. Se gostaram desse Ball Open aí, galera, deixa aquele like maroto. Se não for inscrito do canal, gostar do nosso humilde conteúdo e for acompanhar, galera, se inscreve e ative o sininho, beleza? Lembrando, se não assistiram os outros dois Ball Open, que também teve mito nesses Ball Open aí que a gente tirou, vou deixar o link dos dois aí na descrição e tá aparecendo o cardzinho aí com a foto deles pra vocês, beleza? Um abração e tchau, tchau, galera.